Estou gravando? Estou gravando. Beleza. Então, nessa resolução a gente fez uma síntese. E agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas em vários idiomas. Doutora Martê, eu quero viver 120 anos. Quero, quero ir à qualidade. Como eu faço? Por favor, diga-me. Esta é a qualidade? Sim, a qualidade é o termino de sua vida. É, na português que eu não compreendo. Compreende? Sim, sim. Então, quando você chega à fase da sua vida onde seus netos já não estão mais nos seus joelhos, essa é a quarta fase da sua vida. Significa que tudo que precisava da sua assistência e da sua supervisão já não precisa mais da sua presença. Na nossa terminologia seria quando você fica como um bisavó. Só que a nossa bisavó, é difícil você encontrar uma bisavó que esteja saudável, escutando bem, vendo bem, pensando bem. Na eu vedo isso é possível. Então, na idade que você é bisavó, você já tem muita gente cuidando de muita gente depois de você e você já pode simplesmente viver numa casinha, num sitiozinho, fazendo suas práticas, fazendo seu yoga, cozinhando sua comida, plantando sua hortinha, com toda a tranquilidade do mundo e só vivendo. Só vivendo. Só vivendo. Praticando. E para chegar lá, uma das coisas que a gente vai ver que é muito importante nesse estilo meio vatiante que a gente vive, é fazer com regularidade consistente o Pantiacarma. O Pantiacarma é o que permite que a gente faça a nossa revisão anual do nosso sistema bioquímico. Porque senão ele vai emporcalhando ao longo de décadas. É difícil que um sistema que emporcalhou durante décadas sem uma revisão decente para chegar aos seus cem mil quilômetros de uma maneira consistente. Então, a cada ano você anda mil quilômetros, a cada ano você faz uma revisão. Aí eu vejo assim. E depois você engravida também entre um filho e outro. A gente vai conversar mais do Pantiacarma quando a gente tiver uma noção mais dos esrotas. Que o Pantiacarma tem uma... Girotas. Como? Não são as crotas, são os girotas. Fala? É. 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 Os girotas são os canais por onde passam os fluxos e a gente vai conversar sobre isso. Ainda daqui a umas quatro, cinco sessões. E aí vai dar para entender por que o Pantiacarma é fundamental. Porque o ama entope. Entope o giroto. Hummm. Os bueiros. Os girotas. Pode-se entender que os bueiros são os girotas da cidade. Só que a gente tem giroto aqui dentro também. Uau. Tu tens, ou? Não? Não. Sim. Tu não és de aqui. Não, não. Graças. Não, não é. Graças por tua participação também te apelido. Não. Não. Então, vamos lá. Tchau. 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 Após a primeira parte da sua pergunta. Isso que você colocou é ótimo, se a pessoa tem uma, 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 sintonia, já mais sádmica. O que que significa que por volta dos 20, 30 anos ela já tá curtindo esse papo? Mas, no geral, por volta dos 20 ou 30 anos a pessoa tá preocupada com outras coisas. pular em cima de alguém, ganhar não sei quanto de dinheiro ter aquele carro dentro da perspectiva ervédica isso não é necessariamente ruim porque o que a gente conversou é que isso que vai garantir quando você estiver no teu período de vovô e bisavô ou o que seja você esteja com a tua sustentabilidade ali de fato porque não adianta você viver todo espiritualizado agora e chegar aos 50, 60 anos e você não ter um amparo material seja familiar, seja de poupança que seja que te permita viver aquilo com qualidade então, respondendo a tua pergunta sim, em parte isso é super válido só que dois, isso nem sempre é o que acontece dessa maneira então assim, tá, beleza, muito lindo mas como é que você faz isso acontecer na prática? então essa cultura ervédica tem essa preocupação de além de ser muito legal como ideia ela também tem que ser factível ela também tem que ser de uma forma implementável e é muito difícil você falar para uma pessoa aos 30 anos falar, cara, não trabalha tanto não você cuida mais da tua espiritualidade porque quando você ficar velha isso vai ser muito importante para você eu fiz uma caricatura do que você falou mas na prática tem muita energia pita ali e a energia pita é, ao mesmo tempo que tem um sátua que entende isso ela tem horários que falam, cara, a gente tem que se mexer a gente tem que produzir, a gente tem que fazer acontecer então é difícil você como uma sociedade dirigir a sociedade para esse sentido se você conseguir, ótimo porque a ideia é que você está morrendo todo dia a questão é quando você não nasceu numa taxa suficiente porque morrendo desde que você nasceu você está todo santo dia tem célula sendo destruída está passando lá pelo teu fígado a galera no barço está fazendo o trabalho dela então assim, você está morrendo agora necessariamente isso não é uma questão para a gente a questão é quando você está renascendo e esse é o foco do erro a gente tem que melhorar muito a tua capacidade de renascimento para que quando a gente chega a uns 30, 40 anos quando essa capacidade de renascimento começa a dar a primeira bambiada a gente começa a falar não, vamos lá vamos lá, está aqui o que você precisava pô, mas isso estava lá onde? não, já te trouxe, está aqui pô, mas isso? não, está aqui, ó não, mas, está aqui então, deixar o teu corpo todo bem estruturado limpo e alimentado para que ele chegue a essa idade que você está na terceira e na quarta idade sem estar decrépito não sei se você usa a palavra idoso num sentido assim como uma pessoa cheia de saúde ou não mas independente disso quando você estiver na terceira e na quarta idade dentro da perspectiva ayurvédica você está tão saudável quanto você tinha 20 anos isso é uma coisa meio chocante para a gente porque a gente está acostumado com o padrão de 80 caquético no geral, como médio não é uma pessoa super saudável como é no geral em 20 anos mas 50 anos para a ayurveda você chegou no meio da tua vida de boa está começando a história parabéns você passou do primeiro tempo agora a gente vai começar a conversar um pouco mais para valer que aí você vai não só lidar com essa vida mas você vai lidar com toda a tua cauda longa de padrões aí a gente vai ter tempo para ver isso porque dentro dessa perspectiva a grande parada são os seus padrões com que o seu ego se identifica e é lá que a gente quer de alguma maneira falar o seguinte vamos trazer consciência para aqui trazer consciência para aqui que esses padrões vão começar a dissolver porque a gente não tem energia vital em si eles só tem uma trava da tua mente naquela região então quando a gente conversar mais sobre a mente vai ficar um pouco mais fácil disso essa foi a tua primeira pergunta a segunda foi sobre a parte de doenças degenerativas degenerativas, demência, Alzheimer gravamento de vácuo, crônico ao longo de muitos e muitos anos com cólon da pessoa num estado lamentável o que a Ayurveda tem para oferecer nesse momento? uma cólon terapia bem potente e uma capacidade grande de mitigação dos efeitos do que está acontecendo não necessariamente cura num estado já tão... quando a gente vê o processo de evolução do Nidana Pariksha a gente vai conseguir entender que tem alguns casos que já chegou no fundo do poço o que a gente pode fazer é deixar o fundo do poço bonitinho para que a pessoa fique pelo menos vivendo bem lá mas dificilmente, a não ser por uma questão que pode acontecer de um milagre ela não vai sair de lá mas tudo bem, a gente tem como auxiliar ela lá mas no geral a gente está cuidando do intestino grosso dela quando o pai e a mãe dela estão pensando em fazer ela isso numa perspectiva assim mais a curto prazo mas dá para a gente pensar fácil aí para umas sete gerações então é assim que a gente está cuidando do Alzheimer só que essa cultura ela tem documentada uns 4 mil anos não documentada, ela pode ter 20 mil anos 100 mil anos, o que seja então para elas sete gerações não é nada para a gente é, pô sete gerações é quase que a história da minha família inteira então tipo... então tem uma perspectiva de lapso temporal aí bem importante a gente está pensando em assim como é que a sua neta vai estar bem em relação a doenças degenerativas porque aí vai dar tempo da gente fazer um processo de melhoramento energético consistente porque a gente vai ver que o fundamental não é exatamente qual é o seu desequilíbrio de doce é onde o seu tecido é potencialmente frágil quando a gente viu dados, a gente falou sobre isso e é lá que a gente vai atuar é lá, é principalmente lá, com um mantra com um monte de coisa que a gente ainda não chegou a falar mas que mexe nesse nível não é o nível que você vai passar um bisturi é o nível que você vai ter que mexer no sistema elétrico que a princípio a gente não está vendo mas a gente só está sentindo no momento que tem gente que sabe como esse sistema elétrico funciona a gente chama um cara lá e o cara fala o seguinte fala assim, chum, 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 chum e o teu sistema reprodutivo vai começar a funcionar melhor você fala assim, como? o que esse cara está falando? tem para o pulmão, tem para um monte de coisa mas isso já é uma coisa assim bem mais viajandona do que a gente está acostumado então, só por isso que isso fica na parte das perguntas e respostas mas acho que te deu um alô aí ótimo mais algo? eu não sei falar em francês, mas eu posso responder então, a gente fechou aqui a nossa décima primeira sessão sempre às quartas-feiras de quatro às cinco da tarde vai ouvir do Namastê Maranjeiras ou Ipiranga 102 para qualquer coisa é só entrar lá e mandar e-mail para namastê.thiago.com e-mail.com e-mail.com e-mail.com